Oi Rafa você aqui de boné azul aonde aqui vamos lá Rafa vamos pegar ele atrás Rafa a faca morreu morre mas meti a faca você fez eu perder uma arma eu meti a faca nossa pesadão 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 ainda bem que é só uma brincadeirinha de dar tirinho nossa oi Rafa até acertar ele me mata sai 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 eu tô com a pior arma do universo aqui nossa eu quase matei o seu ovo na pistolinha quase prepara aqui agora é a hora de eu matar tudo nossa pra que isso ai tomei o tiro pelas costas socorro sai 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 vou meter a faca cadê esse cara vem aqui eu tava tentando bater a faca o seu ovo me mata onde a arma que eu tô é muito ruim mano é você eu te matei ah foi mal Rafa surpresa você bota a fé que eu tô de Snipe nossa ai 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 que que eu tô não fui eu Henricão isso doeu ah 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 peido heró Henricão ai ai morri peido heró Henricão ah 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 peido heró Henricão nossa eu odeio pode reclamar Eduardo vai matar os outros é pai se eu não conseguisse matar alguém com essa amiga pior que eu tô jogando de Sniper tá mó ruim ai 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 para começar a tirar não fui eu não Rafa eu não matei ninguém agora amor ó o Rafa tem mais que o que rafael Henricão eu matei o rapa tá melhor que o papai aí aí sim Rafa eu acho que eu morri só acho só acha só me atiraram desumilde hein não tem que matar mesmo Rafa não é sem querer não te olha isso o Rafa tem cinco que o Dudu tem seis anos não pai eu tenho vinte e três não eu tenho vinte e uma quer dizer ah mano eu sou eu é você pai mesmo Nossa eu não sei nem na conta que eu tô jogando gente eu tô jogando o que eu viando na frente como assim não ó o Rafa tá me passando gente gente é o seguinte para quem tá confuso eu tô na conta do Dudu porque o Dudu tá na minha conta porque o Dudu joga Arsenal com a minha conta gente então tudo aqui eu tenho minha filhinha eu tenho animação tudo que a minha conta tem no Arsenal foi o Dudu que conseguiu então nada mais justo que ele ficar com a minha conta né qual é a gente o cirlobo já matou quatro vezes eu já matei vinte e nove pessoas o louco você tá matador enfim eu sou o primeiro você é o que é pai boa eu nossa eu tirei o 85 mas não matei nossa finalmente me livrei dessa sniper cara eu matei o menino eu matei o cirlobo na faquinha boa ai pai para alguém me matou ai amiga mori ai Rafa alguém me me matou amiga tá com a faca Dudu toca a faca o louco toca a faca toma toma o garoto gift quem que é o presente quem que é o presente sempre confia em você enfim eu quero um presente ó tá aqui ó ó pega o presente aí me dá o louco olha a skin do Dudu gente de verde de verde tá bom papai vai tentar entrei o time acho que eu consegui no verde hein deixa eu ver consegui eu entrei no verde boa time é o time da família aqui então aqui ó aqui ó pai ó ó ó assa meti um bala o Rafa Lima peraí o que que eu matei o Rafa ué você não é do verde o Rafa falou que era do verde eu entrei no verde algum não tem sentido o Rafa no amarelo é o Rafa tá no amarelo bem louco o negócio e eu entrei no jogo de barriga oh minha mamãe eu tô com melancia o Dudu te matou Rafa aham eu matei o Rafa porque ele tá no... Dudu Rafa você tá com melancia você já passou pela melancia né não eu tô com melancia ainda essa melancia é muito ruim para acertar o Rafa me matou o que o louco não o Rafa matou falso games essa bola muito ruim você tá com melancia Rafa eu odeio essa vou tacar melancia vou tacar melancia eu odeio essa melancia vem cá vem cá vem cá ai se liga se liga eu matei na melancia hein morreu quer se aparecer mais ó ele me matou só falta jogar melancia nos outros e colocar na cabeça é que a hora é morreu ai Henricão doeu ai Henricão doeu não faz assim com a gente nossa que balaço como me achar só olhe a única pessoa que me tem foto o Henricão me matou eu virei ovo ovo frito é isso Henricão sim pai é a mesma coisa que acontece isso também acontece quando eu te mato sério aham ele tem a mesma animação que eu então a hora que ele matou você fez eu virar um ovo frito na verdade sim que doideira mano cara esse negócio é muito ruim nossa que balaço que eu tô levando nossa que balaço nossa que balaço hein nossa que você tá falando nossa balaço hein toda hora porque toda hora eu vou matar alguém porque toda hora em que eu dá balaço hein mate alguém que balaço hein nossa me explodi eu percebi entrei no servidor ai me mataram pelas costas ai pai pai que isso piano toma atento filho e estou um peio raro beleza esse lobo não para ali todo para morrer ai ai nossa ai cara você Victor doeu sabe que desumilde hein tá doendo ainda desumildade boa time vamos vamos time ai 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 eu tô colado no Dudu gente o Dudu tá com 11 aqui eu tô com 10 eu tô louco legal amor eu não gostei na 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 o Dudu é uma margarida que o pai você me matou foi o Dudu que matou o Rafa foi o Dudu que me matou do Pouco que me matar porque o jogo é de matar né amor por isso faz me matar du Rafa eu não sei se é você ou não Nossa, que tirão na cabeça. Só eu. Se eu soubesse, eu não teria matado. Rafa, joga o jogo, filho. O jogo é jogado, lambaré é pescado. Mete bala aí. Ó, o Biano. Ó, o Oxi. Ah, não, é o Dudu. Dá tiro aí na galera e já era, Rafa. E a vida segue. Caraca, mas não acredito que o Rafa com quatro anos tá brigando de igual pra igual com a galera. Isso é doido? Cara, eu costumo de jogar futebol night, sabe? Daí quando eu pego a bazuca e tru, eu fico mirando pra cima. Boa, aí sim. Aí sim, Duduzinho. Futebol night. Ai, Sr. Vignton. Eu não preciso matar ninguém com essa dequilo. Nossa, também eu acertei dois balaços. Todo tiro que o Biano acerta é um balaço. Quem matar é a do meu. Sim, o que eu acerto é balaço. Não é acertei um tiro, é de um balaço. Ah, eu não. Oxi, já é difícil acertar um tiro. Então, se eu acertar um tiro é um balaço, colega. É, você tem razão. Toda razão. Vixi, dá razão pro Biano, colega. Vai dar razão pro Biano. Sabe o que eu tenho a minha estratégia aqui, Fae? É. Às vezes eu fico subindo... Matar os outros. Em cima da... Eu também uso a estratégia. É atirar nos outros. Ai, te subindo nas paredes? Eu louco, largatixa. Ai, eu também aperto W. Duduz, a estratégia da largatixa, gente. Respeta. Caramba, o karma é muito ruim, né, mano? Caramba, Baby Shark. Cara, eu deixei o Regime com 4 de vida, mas eu matei. Cara, eu descobri um negócio muito legal da arma que eu tô. Se eu segurar apertado, ela dá um super laser. Ai, tem gente de Golden Knight. Matei o de Golden Knight. É só matar a família dele. O senhor viu que o senhor matou ele. Mais um, Henricão. E eu morri pro Henricão. Ai, vem, Bianinho. Não, não, não. Não, logo de mim, cara. Eu virei de ouro. Vocês viram? Você fica mesmo. O último que morre vira de ouro? Aham. Aham. Caraca, galera. Boa, eu virei de ouro. Uhul. Tô bem na foto. Amor, eu virei de ouro. Mãe, eu virei de ouro. Mas filho, eu fui os pedos reto, né? Oh, mãe. Qual é? Eu virei de ouro, meu. Gente, vamos pra casa que tem... Que tem... Rafa, eu virei de ouro, Rafa. Virou? Virei. Ele virei de ouro. Tá bom, filho. Vambora? Tá, mas você foi o último a morrer. Não interessa. Vambora? Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu não sei que assiste o vídeo até o final Valeu galera, fica com Deus Eu virei o de ouro Boa time Eu sempre confiei em vocês Eu sempre confiei Vai por mim Dudu Vou contar pra todo mundo lá na escola amanhã Vai mais Escola?